Olá pessoal, tudo bem? Vamos construir uma palheta de verdes juntos? Eu sou a Bia Pena, artista plástica e professora de pintura, aquarela, desenho e vou agora construir juntinho com vocês uma palheta, uma obra, toda na palheta de verdes. Bora lá? Vem comigo! Você vai gostar! Bem pessoal, primeiro nós precisamos entender que o verde é composto a partir de duas cores, da junção de duas cores que são o amarelo de um lado e o azul do outro. Então vejam aqui que eu tenho o meu papel, eu deixei um espaço reservado na parte superior para a confecção da minha obra e abaixo eu vou construir a palheta, que vão ser justamente essas cores que eu estou construindo que vão me permitir colorir esse desenho. É sempre muito útil a gente construir assim uma palheta para a gente não se perder. Então a gente vai usar aquelas cores e ficar, se restringir ao uso delas, assim a gente não fica bagunçando aquela bagunça de cores, aquela montoeira de cores que às vezes a gente até se perde. Então é muito bom construir uma palheta para a gente focar, para a gente direcionar a nossa mente. Para confeccionar essa palheta eu vou usar quatro cores de base diferentes. Duas tonalidades de amarelo e duas tonalidades de azul. Assim, com a combinação delas, eu vou ter verdes diversos, verdes variados, o que vai dar uma riqueza enorme para a minha pintura. Eu tenho o amarelo de cadmio, o amarelo limão, na família dos amarelos. Na família dos azuis eu tenho o azul cobalto e o azul da prússia. Vamos então para a parte divertida que é a mistura dessas cores, para a gente ver qual o resultado que vai dar. E aí a gente vai perceber como fica diferente um amarelo misturado com azul, com outro azul ou amarelos diferentes. O resultado é totalmente diferente. Primeiro, eu vou misturar o amarelo de cadmio com o azul cobalto. Vejam que eu estou misturando as duas cores, eu tenho uma primeira tonalidade de verde. Agora eu vou misturar o amarelo limão com esse mesmo azul cobalto. E aí percebam, pelo fato de eu ter mudado o amarelo, eu estou usando o mesmo azul. Mas pelo fato de eu ter mudado o amarelo, eu já tenho um resultado totalmente diferente. Vocês conseguem perceber? E aí a gente já pode ter uma ideia do quão rica vai ficar a nossa obra, do quão incrível vai ficar, porque a gente vai ter muitas tonalidades de verdes. Vamos para a terceira misturinha. Agora eu vou usar o amarelo de cadmio, mas eu vou para o outro azul, que é o azul da prússia. Vejam como o azul da prússia, ele é bem mais profundo, mais fechado, e isso faz com que o verde fique também mais fechado e também diferente. Agora eu vou misturar o amarelo limão com o azul da prússia novamente. E aí eu já tenho uma outra tonalidade de verde. Para finalizar os verdes, eu vou misturar agora os dois amarelos, o amarelo de cadmio com o amarelo limão. E aí então eu vou ter uma terceira tonalidade de amarelo. E eu vou misturar então com o azul da prússia, que ele é bem mais escuro, bem mais profundo, para justamente eu ter esse tom bem profundo, bem escuro, para dar as regiões de sombra. Vejam como eu tenho já cinco tonalidades de verdes diferentes, e isso vai dar uma riqueza incrível ao meu trabalho. E agora, para finalizar com chave de ouro a nossa paleta, eu vou usar uma cor incrível, sensacional, que é uma cor que contrasta muito com os verdes, que é um rosa. Esse magenta que eu tenho aqui, bem rosado, ele vai cumprir a função de esquentar a minha paleta e de contrastar com esses verdes. Então vamos agora pintar o nosso trabalho. Mas antes eu vou começar com água, colocando bastante água para que esses verdes fiquem fluidos, para que eles se diluam nessa água. E aí vai dar tonalidades bem clarinhas, bem suaves, justamente com a intenção de estar rebaixado, de estar lá para trás. Enquanto que eu vou deixar as cores mais vivas para o primeiro plano. Percebam como eu estou equilibrando os pontos de verdes? Então se eu coloco o verde numa ponta, eu coloco na outra ponta oposta o mesmo tom de verde. E assim a gente vai brincando com o equilíbrio desse fundo. Como sempre, na aquarela a gente vai do mais claro para o mais escuro. Sempre. Essa é a regrinha de ouro da aquarela. E aí eu vou aos pouquinhos acrescentando as cores e dando mais vida ao desenho. E sempre tendo aquela mistura de base que eu coloquei embaixo. Vão ser essas cores que serão as minhas referências. Então ora eu misturo o amarelo-limão com o azul-cobalto. Ora eu misturo o amarelo de cádmio com o azul da Prússia. Quando eu quero dar mais profundidade ainda, eu misturo os dois amarelos com o azul da Prússia. Então eu vou brincando com aquelas experiências da paleta que eu construí embaixo. E isso facilita muito a minha vida. Porque eu não fico ali na hora da pintura perdendo tempo. E pensando qual cor, quais cores que eu vou fazer para atingir o verde mais escuro, por exemplo. Ah, eu quero dar uma sombra? Eu já sei qual é a tonalidade mais escura que eu tenho. Então rapidamente eu misturo os dois amarelos, acrescento o azul da Prússia e pronto. Já tenho uma região de sombra. Se eu quero um verde mais luminoso, eu já sei qual das misturas me dá o verde mais luminoso. E assim eu vou rapidamente encontrando as cores. Vejam como isso facilita a nossa vida. Em alguns momentos eu coloco mais amarelo, em outros momentos eu coloco mais azul. Não tem uma regra, eu não preciso me restringir a tantos por cento de amarelo, tantos por cento de azul. Não. Ora eu boto um pouquinho mais de amarelo, ora um pouquinho mais de azul. E assim vou compondo essas misturas incríveis. E camada sobre camada. Sempre colocando camada sobre camada e escurecendo aos poucos. Porque a regrinha de ouro da aquarela é ir do mais claro para o mais escuro. Sempre. Agora vou começar a colocar os rosas. E aí gente, vejam como o rosa cria um contraste lindo com o verde. E aí aos pouquinhos eu vou escurecendo. Agora que eu já tenho a minha obra mais estruturada, eu vou colocando as regiões mais escuras de todas. E aí quando eu quiser aquele verde bem profundo, bem profundo mesmo, é só você colocar bastante azul. Esse verde bem escuro atua como se fosse um preto. Vejam como ele cria realmente um contraste com as demais cores. Por quê? Porque ele está super escuro. E aí eu posso fazer os contornos com ele. Como se fosse um preto mesmo. Mas é um preto bem mais interessante. Porque se você olhar de perto ele não é preto não, ele é verde. E esse mesmo verde bem escuro dá profundidade também ao trabalho. E aí eu coloco um pouquinho desse verde bem escuro no fundo pra dar unicidade, pra dar uniformidade. Pra que ele converse com a figura em primeiro plano. Já temos então aqui a nossa obra prontinha, finalizada. Vejam como ela ficou bem interessante. Vejam como ficou com bastante profundidade. Vejam como as sombras ficaram bem intensas. Ou seja, a gente consegue com verdes criar uma paleta incrível. E ainda dá esse toque colorido com rosa. Olha só que legal. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero realmente ter contribuído um pouquinho para o desenvolvimento de vocês. E não esqueçam, curtam as nossas redes sociais. O Facebook, Instagram. Curte o canal. Clica no sininho de notificações. Toda semana tem conteúdo novo. Conteúdo de qualidade pra vocês. E agora, no período da pandemia, todos os sábados, às 4 horas da tarde, tem live. Live da arte. Com técnicas incríveis de desenho, de pintura. E técnicas simples pra família inteira fazer junto e reunida. Lembrando que vamos iniciar a Maratona da Pintura. Então pessoal, fique ligado. Faça já a sua inscrição. Porque vão ser 8 aulas ao vivo e imperdíveis. Tudo sobre pintura. Você quer começar do zero a pintar? Vem pra Maratona da Pintura. Ó, o telefone vai estar na descrição deste vídeo. Então é isso. Aguardo vocês no próximo vídeo. Beijo grande. Tchau, tchau.